Saulo joga mira, mira no... e atira, não, um pouco Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje o Profit vai vir Chat, vocês confiam chat? Vocês confiam chat? Vocês estão me chamando de ator, vocês confiam que hoje o bagulho vai vir? Sim, não, sim, não, sim, sim, alô mãe, alô Então vai vir velho, lembrando, se você gostar desse vídeo mano, deixa o like aí pra fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, fechou? Mano, eu tô aqui, meu queridíssimo no CSGO.net, com 6.200 coins, e se você quiser entrar aqui no CSGO.net também, utilize o cupom REI pra ganhar 40% de bônus, tá? No dia 10 de janeiro sai o resultado pra quem usou o cupom REI no mês de dezembro e durante esses 10 dias de janeiro Então ó, eu tô gravando esse vídeo no dia 5, então tipo 5, 6, 7, 8, 9, 10 ainda vai poder participar usando o cupom REI Depois disso, o sorteio já vai ter sido realizado, aí não vai mais ter como você participar desse sorteio E o cupom REI desse sorteio mensal do mês de dezembro é simplesmente o que vai ser sorteado, são 23 mil reais em facas, velho São 15 facas, 5 delas butterflies, então velho, vale muito a pena utilizar o cupom REI aqui no CSGO.net e ainda participar desse sorteio de 23 mil reais em facas É só você usar o cupom, printar o depósito e mandar no formulário que tá aí na descrição Quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior é a sua chance de ganhar E ele ainda te dá 40% de bônus, que porra, ajuda demais no profito Manos, eu não sei se eu abro caixa, porque a caixa de faca tá off Passou em Natal, Ano Novo, a galera rapelou o site, deixou ele sem faca nenhuma E tem as caixas novas, né? Pera aí, ó, ai meu ouvido, ai meu ouvido, ai meu ouvido, ai, 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 ai Pronto, pronto, foi só uma dorezinha de leve, irmão Vamos ver aqui, ó, deu merda a primeira Vamos abrir uma por uma, velho, uma por uma Segunda Por favor Não acesso a AK X-Ray seria dream, hein? Quer ter profite? Abre 10 caixas all in alp, confia 10 caixas all in alp Ah, vamos abrir 10 caixas all in alp, então, velho, all in alp Só que eu acho que vai, vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda É, não deu merda, não deu merda Só mais 10, então Ih, 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 duas Meu Deus, chama Caralho, é isso, velho Essa caixa sim tá quebrada, só que tá quebrada pro lado positivo, irmão Qual a outra? Mano, tem a Blaze Só que qual que é a chance de levar uma Blaze nesse daqui, irmão? 0,1% a Blaze, mano Vamos abrir pra ver se a gente consegue uma Blazezinha Eu vou gastar todo meu dinheiro aqui e não vai vir, velho Acho que é melhor, guys, eu tentar fazer um aprimoramento pra uma Blaze, tá ligado? Acho que é mais Stonks, ó Acho que é mais Stonks eu tentar fazer isso daqui, ó Tá ligado? E ver se vai dar bom Vou fazer o seguinte, mano 20% Pior que eu queria uma Blazezinha dessa, real, velho Real oficial Loucura atrás da Blaze, irmão 37 Para É nossa Ninguém tira Ufa Ufa, 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 ufa Essa daqui ninguém tira de nós, velho Mano, a gente começou com 6 mil A gente tá com 4.600 Mano, sabe o que dá pra nós tentar fazer? Lá na Valve Nossa, é muito, velho É muito caro Pra fazer o contrato da Blaze Teria que ser tipo essa Alpe aqui A Alpe Snake Camo Aí pegar tipo a Animal Air dela 3 dessa Vai ser caro Tem como vir a Glock AP2000 Que custa 4 dólares 3 dólares Ou Essa daqui, tá ligado? Vai dar merda Vai dar merda Tá, vamos tentar sair com mais alguma coisa Uma Poseidon Nossa Mas a luva é vício, hein? Se der bom A gente vai na Valve e faz o contrato Fé Uuuuh Chama pra pita É isso Tem que respeitar, porra Uuuuh Tá lá Tá lá, irmão É isso Mano, então saímos Com 1.200 dólares 1.100 dólares Mais ou menos Agora, guys Eu vou ter que vender alguma coisa do meu inventário Pra dar essa grana E meter o logo pra tentar ganhar uma Desert Eagle Blaze Vamos tentar Vamos tentar ganhar essa Blaze Que aqui, velho Vocês estão ligados Que Saurinho não corre do desafio O mais engraçado é que esse desafio Quem propôs fui eu mesmo Mas Tim tá tão bugado Que nem tá aparecendo aqui nos anúncios Não entrou o saldo E já foi vendido Aê, mula Entra no site antes E testa Vou colocar 1, 2, 3 3 AWPs Snake Camo Vamos ver essa daqui 18% Aqui existe um mundo real E se for só uma Alp 8% Velho É, vamos lá A Desert Eagle Meteorite mesmo Compra 6 e faz 3 contratos 6 eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 9, 3 Não vai dar nem fudendo Puta que pai Vai, vamos adicionar no cartão de crédito Não vai vender mais coisa não Vai, bola Vamos Cartão de crédito Ai meu Deus Eito, acabou de verificar Se o seu cartão está ativo Já deve ter caído o dinheiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 9, 3 Ia ser mais fácil Se fosse no CSGO Net Mas tá bom Eu já ganhei uma no CSGO Net Chegou tudo guys Agora é a hora da loucura Tem que vir duas Blazes pra compensar Fé em Deus né irmão Fé em Deus Tá aqui a porra toda E vamos Usar contrato de troca 1, 2 1, 2, 7, 8 14% né Conta comigo guys 5 4 3 2 1 1 Foi Bora Segunda Vamos lá 5 4 3 2 1 Puta que frio Caralho É isso Porra Nova de fábrica Float 0.004 0.004 Caralho Caralho é isso irmão É isso irmão Linda 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 A gente ainda tá no prejuízo se você for ver bem né Porém Overpay Que essa minha deve ter velho Ó Difícil achar uma 0.004 Ó Não tem velho A minha é 0.004 Irmão É isso mano É isso Tem overpay Com certeza tem overpay isso daqui E vamos lá pro último guys Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Conta comigo 5 4 3 2 1 Foi Tá bom Tá bom Tá bom É pedir demais duas velho Duas é pedir demais Duas é pedir demais Mano agora a gente precisa craftar essa Desert Eagle né velho Quais adesivos a gente colar nela Já sei Surprise Vou comprar aqui agora o adesivo velho Porra vou ter que colocar mais de um Mano eu já vou craftar a Desert velho Vocês só vão ver ela pronta Deixa eu tirar minha câmera Bimba Chama que chama que chama irmão 4 K Cerato Gold Na Desert Eagle Blaze Nova do Saulítio 0.004 Chama que chama que chama que chama que chama papito Pai é demais Não é paia nada velho Eu gosto Eu gostei Se você não gostou O problema é seu irmão Eu gostei porra Vem a Desert Eagle Blaze Aqui irmão Pra vocês verem Com o foguinho atrás Então vocês podem ver aí Que tem o foguinho ali na parte de trás Manos Então conseguimos ganhar hoje Duas Desert Eagles Blaze Uma luva vício Sendo uma das Blazes na Valve E outra no CSGO.net Tem que respeitar né papito Cupom rei lá no CSGO.net A sorte que a gente teve aqui na Valve É uma coisa impressionante Porque a chance de vir 3 AKs Daquela que vale tipo 5 reais É alta Deixa eu perguntar Quem quer essas AKs inclusive Não sei nem quanto que vale essa porra Caralho vale 100 conto Caralho vale 100 reais Mano eu vou fazer o seguinte Comenta nesse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E comenta Qualquer coisa Eu vou escolher dois comentários Pra cada um ganhar uma dessa AK de 100 reais Então meus amigos Eu vou indo nessa Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Um beijão Do saldo pra todos vocês E fui Vamos juntos Ai meu Deus do céu E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto